E aí, galera! Tudo bem com vocês? 9 to 9 Hoje eu estou aqui no MAPCITY Então, gente, hoje eu vou mostrar minha casa, né? É decorada de Halloween E eu vou brincar de doces ou travessuras também, né? Eu vou pedir doce na casa das pessoas, né? Mas antes, galera, deixe seu like no vídeo Deixe muito like E olha só minha skin, galera Olha que linda! Eu adorei, né? Então, agora eu vou... Eu mesmo vou me pedir doce, gente Porque eu sou eu, né? Então vamos lá Então é isso Ué, gente, doces ou travessuras? Aí eu mesmo vou me dar doce, galera Olha lá Meu Deus Então é isso, galera Então vamos deixar de enrolação E... Ué, como assim? Gente, o menino pediu e eu ganhei doce junto Ai, que top Legal, gente Aí, tipo... Se ele pedir doce e eu estiver no mesmo local que ele Eu também ganho doce Isso é muito bom, gente Então vamos lá, galera Eu já vou entrar aqui na casa Vocês já viram ela por fora, né? Ela está amarela com laranja E é isso, gente Galera, eu não decorei com... Nossa, eu saí da casa e foi... Não Galera, eu não decorei É... Muito assim, né? Porque... Senão os móveis iam ficar repetidos Então eu resolvi só decorar pouco mesmo Então é isso, galera Vamos lá Começando aqui Tem essa parte aqui, ó Com essas plantinhas Gente, eu gostei demais dessas plantas Aí vindo pra cá, gente Tá assim, ó... Deixa eu ficar aqui assim Aí tem o sofá, né? Que eu gostei dele assim, roxo Aí tem essa mesa Galera, tudo essa mesa, né? Aí eu coloquei esse negócio aqui Porque eu esqueci o nome Essa lâmpada aí Aí eu coloquei um fantasma aqui em cima Uma televisão Fiz uma mini bibliotequinha Com esse tapete aqui, galera Olha que top De abóbora Amei Aí vindo pra cá Tem esse... Essa lâmpada Outra lâmpada, né? Ah, tava desligada Nem percebi Aí aqui tem essa abóbora aqui Que eu adorei Três abóboras, né? Aí aqui tem... O sofazinho Aí aqui tem a caixinha de som, né? Junto com a prateleira E aqui tem esse puff de abóbora, gente Ficou muito top Calma aí Deixa eu sentar aqui Não tem como sentar, não Não acredito Que é só de enfeite, gente Ah, dá pra sentar assim Que bom, né, gente? Porque senão vai ficar sem graça Aí aqui tem um negocinho, né? Que... Uma... Lare... L... Meu Deus Lareira Acho que é assim que se fala Meu Deus Complicado, né? Aí aqui tem esse... Não sei o nome Esqueci Aí é isso, gente Nossa, eu fiquei preso E agora? Ah, consegui sair Aí aqui, gente Tem esse negócio aqui, né? Que é a outra parte da casa Ah, eu ia lembrando, tá? Esse papel de parede De mousseico, né, galera? Aí aqui tem essa gangorra Galera, eu achei muito top Tá de parabéns, galera Adorei Aí vindo pra cá Tinha uma cama elástica Nossa Gente Se você... Olha Se você... Meu Deus Se você andar na cama elástica Voa A pessoa voa Não acredito que tá ao contrário Meu Deus Galera Depois eu conserto Relave Aí aqui tem esse... Balanço Aí aqui tem um escorregador Galera Ficou muito top Esse escorregador Olha aqui tudo, gente As mãos... As mãos levantam Vou de novo pra vocês verem Olha que top Adorei Aí aqui tem esse negócio aqui De flor Aí vindo pra cá Tem esse negócio aqui Que você fica sentado Olhando pra lá Pra nada, gente Meu Deus Que aleatório Aí aqui tem esse joguinho aqui Eu nem vou jogar, gente Porque... Aí aqui tem... Banheiro Tá muito top, gente Com a jacuzzi aqui E uma banheira Não sei o que... Ou não sei o que é isso Aí é isso, gente Esse é o banheiro Ficou muito top Ele não tá decorado de Halloween Porque... Porque eu não achei necessário Aí indo pro andar de cima Vamos lá, gente Vamos lá Ah, não Ainda tem a cozinha Aí aqui na cozinha tá assim, gente É só vocês darem uma olhada Aí tem uma coisa de frutas Aí o papel de pared Tá esse aqui De doces e um chapéu de bruxa Aí aqui tá assim Uma pizza Eu vou bater com a minha pizza, gente Porque eu sou guloso Aí... Meu Deus Aí tem um relógio Aí aqui tá a cozinha, gente Muito linda a cozinha Aí indo pro andar de cima Tem o meu quarto Olha só, gente Tem essa abóbora E essas abóboras aqui Aí tem esse quadro hippie Né? Que é de... Esqueci Meu Deus Aí aqui tem uma câmera Que fica pequenininha Que se fica pulando Aí aqui tem uma janela Que abre e fecha Meu Deus Aí... Aqui tem uma guarda-roupa Aqui tem esse puff Que eu... Nossa Que é isso mesmo, gente Tá bugado Mas tudo bom Finge que vocês não percebeu Aí vindo aqui Tem isso aqui Né? Que é a minha sala de gravações Com esse quadro, né? E é isso, gente E esse abajur aí Gente, esse abajur aqui Eu coloquei Meu Deus Não era pra ele estar aqui em cima Mas tudo bom De relevem Gente, relevem Meu Deus Aí aqui tem um espelho, né? Que eu sou vampiro É só você dar uma olhada Nos meus dentes Olha só, gente Meus dentes de vampiro É por isso que eu não tô aparecendo No espelho Meu Deus Aí, gente Aqui tem um quarto dos inscritos, né? Tá muito top, gente Esse quarto dos inscritos aqui Aqui tem a parte dos meninos E aqui a parte das meninas Então é isso, gente Agora vamos pra A escola, né? Que eu fiz uma escola Na minha casa Galera, dá pra fazer minisséries É, gente Deixem nos comentários Se vocês querem E deixem suas sugestões, gente Olha só Dá pra fazer séries Porque tem escola Tem tudo, né? Aí aqui Tem a sala de brinquedos Né? De festa, né? Pra fazer festa Aí vindo pra cá Tem nada, gente Então deixem nos comentários O que vocês querem Que eu faça nesse cômodo aqui Que tem bastante espaço Então vamos descer, galera E vamos agora Pedir doces Para as pessoas Gente, tá muito top Minha casa E pra quem não viu, né? Que vocês podem não ter visto Aí Minha casa tá assim, ó Olha que top Tá com aquele negócio lá em cima Olha lá, gente Eu nem apertei E tô ganhando doces Olha que bom Aí Minha casa chega Ficou escura Ah, não era pra ter ficado escura Não Então vamos lá, galera Vamos pedir doce, né? Aqui Então vamos lá Doces Ou travessuras E eu ganhei Um doce Que legal Nossa, gente Um doces Um doce Meu Deus Vamos lá, gente Pra outra casa Ah, já liberou aqui Vamos ver o quanto Eu vou ganhar Se você me dar um doce Eu vou arrumar ovo na sua casa Não acredito Vou lá pegar um ovo, gente Na minha casa Meu Deus Galera Que pobreza Só tá me dando um doce Não é possível Vamos aqui agora Nessa casa, né? Que ela parece Que vai me dar mais doces Então é isso, galera Um doce de novo Não acreditam Tá todo mundo pobre de doce, né, galera? Ou não, gente Ah, não Peraí, calma Galera Eu acho que eu me confundi Ali é o nível Só que sobe E o negócio Pra mudar o tamanho Da bolsa de doces Aonde ganha doces É aqui Então vamos ficar verificando Quanto eu vou ganhar Aí eu voltei aqui Pra minha casa Então vamos lá, né? Aqui, gente Vamos nessa casa roxinha E vamos lá Doces ou travessuras? E eu ganhei É mesmo, gente Eu não tô ganhando Só um doce Que bom, né? Doces ou travessuras? E eu ganhei 157 Tá bom 157 não Eu ganhei Não sei, gente Só calculando aí, né? Mas tudo bem, gente Vamos lá Pra outra casa E é isso Nossa, quanta gente Quanto nome Galera Hoje é a festa dos doces Que massa, gente Pra onde eu vou? Eu acho que eu vou vir pra cá agora Doces ou travessuras? Ih Tantantantantan Hum Legal Muito obrigado, moça Agora vamos lá Pra outra casa Meu Deus Cadê as casas com doces, gente? Tá todo mundo sem doces No momento Vamos lá, gente Doces ou travessuras? Ih, eu ganhei Doces Que bom, gente Que bom que as pessoas Tão me dando doces Porque elas não querem Levar travessuras, né? Né mesmo? Então é isso, né, gente? Tudo bom Então vamos lá, gente Essa aqui vai ser a última casa Que eu vou estar atendendo Doces ou travessuras? Ih, galera Agora eu tô com 200 doces É, né? É isso, gente Galera Tá muito top essa atualização Olha só aquela casa ali Eu não sei Se é de alguma pessoa Ou se é decoração Deixa aí nos comentários Se vocês sabem O que é, gente Então é isso, galera Eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Deixe muito like Me siga lá no Roblox E lá no Instagram Vai tá aí na descrição Do vídeo E é isso, galera Espero muito Que vocês tenham gostado mesmo E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau 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 Tchau